Deuses mitológicos vão ser retratados como celebridades em uma história em quadrinhos. É The Wicked and the Divine dos quadrinistas britânicos Kieran Gillen e Jamie McKelvey. A história, gente, trará deuses que a cada 90 anos reencarnam na Terra como popstars e astros de cinema. Nos Estados Unidos, o lançamento é em 18 de junho. No Brasil, por enquanto, não há previsão.